Fecha a Chesme, Anabate escapa, cruzamento na primeira trave. Toca a Belhanga de cabeça pra fora, mais um ataque marroquino. Por outro ângulo, Anabate chama pra dançar. Gola enfiada no comando, tira a defesa, sobrou o Elka Abbi, bateu, bateu pra fora. A defesa tirou mal pro miolo da área, o Elka Abbi teve tempo de dominar com a barriga, bateu com a perna esquerda, olha só, ele estava apertado, a marcação do Ebranvimi, ajeitada pra trás, Iache bateu de cima pra baixo, ficou viva, olha só, Belhanga bateu, sobrou Benatia, defendeu o goleiro, tá viva lá, descanteu pro Marrocos. Num bate-rebate, o ataque marroquino dá calor do Irã, por outro ângulo, Iache bate na primeira, Belhanga bate na segunda, ela sobra Benatia, bate na terceira, não consegue dominar o Sais, todo capricho no detalhe, levanta na área, bola desviada pra trás, Asmul, tentou girar, pegou mal na bola. Ele bateu na paralela, em vez, abre na ponta, tabela bem feita, Belhanga invadiu na área, infiltração, bateu pro gol, Belhanga vai de pega. O tempo vai passando, os caras vão ganhando confiança, vão colocando a cabeça no lugar, e a bola puxou pro outro ângulo, gostei de ver a batida do Raichi. Bola cruzada, tá viva na área, tira a defesa, ela sobrou, olha só, a batida do Chesmin, já havia um pedido de irregularidade na área, o árbitro aponta apenas tiro de meta, vamos rever, jogadores da seleção do Marrocos queriam um toque de mão, agora, ó. Toque errado do Chou Jair, bola pro Erkadi, ele não alcança. Ela passou um palmo da cabeça do centroavante pro Marrocos. Enfiou o Asmul, vai sair da cara no gol, Asmul, Asmul, bateu, defendeu o Alcaju, e tem sobra, é o Alcaju de novo! Boa! Precisa colocar direção e força, ele sai da bola, Vaksalke, bateu pro gol de novo, sobre o coração. A bola é do Marrocos. Agora bate, tenta o giro, em cima do Rajstaf, conseguiu o cruzamento, segunda, grave, pegou mal na bola do Hariti. Não pegou em cheio, ela o Hariti. Agora vai bem no cruzamento, agora bate. O Ziyech chega, não alcança, acaba atingido por baixo, o Rajstaf. O Ziyech diz assim, a gente interpreta assim o gesto do gol, o gol pra tanto, eu fiz a bola, mas... O Rajstaf gritou, toca atrás, acaba até o chute. O Sulfa cruzou pro Elkadi, muito forte nas costas. Os jogadores do Marrocos pararam, querendo a falta no Hariti. Como ela sobrou com o próprio time do Marroquino, o Konieto Sakir mandou o seguir, olha só. Ele limpa, devolve o Belianda. Não parece bem. O Anabate perdeu o sentido. O Anabate se choca, cai com o rosto no gramado sem proteção. Vamos perceber pra que nada de mais importante tenha acontecido com o atacante da seleção do Marrocos, que perdeu o sentido. Da costa, anel aberto, vai daí da costa. Presunçoso o zagueiro do Marrocos. Agora sim, vem levantamento na grande área. Bola na primeira trave. Gol contra! Gol contra! Gol contra! Santos meteu a cabeça na bola! Ele tentou interceptar e coloca a bola no fundo do gol, praticamente no último lance do jogo! O que é o tal do futebol!